Muito bom dia caros amigos pescadores Olha o som da assarinhada Vamos começar mais uma jornada aqui Olha o som da asa branca Vamos começar a maior Jornada de pescaria As margens desse lindo lago de Furnas Nesse local aqui O qual vou chamar de ceva da grota Estou insistindo muito Pescaria essa semana Teve fraca demais Mas vamos ver se a gente Dá uma sorte hoje Fazer O uso daquela ceva batizada Aquela ceva boa que vocês me ver usando O local promissor Mas tem dia que o peixe não quer Tomar que não seja hoje Beleza? Armar o quartel general ali Convido todos vocês aí comigo nessa empreitada Vamos ver se a gente Faz os entorto-bambu de costume aí Pessoal vamos levar o poço Cevinho batizado Farela de arroz com quirela e milha verde Isso aqui deixa a tilapinha doida Daqui a pouco a gente joga mais E assim por diante Pessoal Represa Eles estão controlando A entrada e a saída de água Essa semana abriu mais os comportos Baixou uns 10 centímetros Agora está assim Mantendo Sobe Desce Isso vai Até concluir O nível que vai ficar Até agosto e setembro Quando começa a seca E começa A sangrar a represa Para manter o nível Para manter o nível Das represas Que está abaixo Ao longo do rio Paraná Agora não adianta Insistir Porque só lambari que junta Nós vamos dar um tempo Daqui a pouco A gente Começa As ações Pessoal Vamos começar a brincadeira Eu vou começar Com uma varinha na mão Uma vermelhinha Depois a gente põe mais varinha O que é o famoso Peixe sabão Joana Tchau Tchau Olha. Primeiro do dia, tinha pegado o Iaconda. Olha o Gavião Carijó lá em cima, isso é um predador Roraes. Olha, eu vocalizo de dois jeitos, essa alinhada fica tudo doido. Olha, tem outro vocalizando pra filha, vou mostrar pra vocês aí, quer ver? Olha. Olha o Gavião Carijó só na espreita. Normalmente essa espécie de cavião caça de cima de puleiro, igual tá aí. Ponto de observação. A cardio mal dele. Olha o Gavião. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí